Boa noite, amigos e amigas. O jornalista tem a obrigação de informar fatos importantes que aconteceram nesses últimos dias com relação principalmente ao segundo turno que será decidido no dia 30 deste mês. No encontro aqui em Minas Gerais que aconteceu na cidade de Belo Horizonte quando o Zema, governador desse estado, recebeu o Bolsonaro e ao pegar o microfone para justificar porque que estava carregando o Bolsonaro, ele disse que o PT havia quebrado o estado. Mas o seu Zema, ele tem memória fraca ou então quer induzir alguém a erro. Só para lembrar o seu Zema, porque ele havia dito que o Pimentel arrombou o estado. Só para lembrar o seu Zema, já que eu tenho a liberdade para isso, porque além de ser jornalista, eu sou mineiro e vivo aqui. Só para lembrar, no dia 26 de outubro de 2014, o Temer do PMDB foi o companheiro da Dilma na reeleição da Dilma. E no dia 31 de agosto de 2016, a Dilma foi caçada injustamente, quando o senhor Temer também deveria ser caçada, porque era chapa. O Temer é do PMDB. O que aconteceu? A partir da caçação, senhor Zema, da Dilma, passou para as mãos do PMDB, o governo federal. Tanto que, durante o governo Temer, só falava no governo Temer. Inclusive, senhor Zema, até nos escândalos, nos escândalos. E que, afinal, o senhor também esqueceu que, em determinado momento, o Bolsonaro convidou Temer para ser o seu guru. Está tudo aí. E eu estou aqui para colaborar com os meus conterrâneos, que não têm tempo e, às vezes, nem condições de se atualizarem da política. Agora, o senhor dizer que o PT arrasou? Não. Aí o Temer, querendo fortalecer o PMDB, começou a enfraquecer o PT. E aonde tinha governador petista, ele não, ele não mandava verbas. Tanto que é verdade que o senhor Pimentel nunca foi condenado. Pelo contrário, foi candidato agora. Entendeu, senhor Zema? Então, para mostrar para o senhor que, se eu lhe calar, eu estou entrando naquele hall de amigos do Zema. E eu não sou seu amigo. Eu conheço o senhor como político e conheço a sua família em Araxá, porque eu tenho familiares em Araxá e, quando eu ia visitar, convivia lá com pessoas ligadas à sua família. Então, vou repetir, o senhor foi de uma infelicidade ímpar, porque eu não vou me calar como jornalista e como mineiro que sou. E eu quero pedir aqui aos mineiros, aos mineiros que se sentiram apunhalados, porque o senhor, Zema, o senhor assumiu um compromisso com o Lula. O senhor permitiu, inclusive, propaganda pelo meio da rua, como eu vou provar aqui agora. E, de repente, o senhor encontra no Bolsonaro o bonzinho. Vou mostrar agora também o que o Bolsonaro tenta desfazer o que o PT fez por muitos e muitos anos pelo povo. é muita injustiça, senhor Zema. Muita injustiça. Muita injustiça. Então, vou repetir aqui para os senhores. O senhor Temer, do PMDB, foi eleito, reeleito com a Dilma, no dia 26 de outubro de 2014. Em 31 de agosto de 2016, o senhor Eduardo Cunha, amigo do Temer, tá? Simplesmente botou a Dilma injustamente para fora aquela armação que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. E aí, senhor Zema, quem comandou por 30 meses o governo federal foi o PMDB, do Temer. E como é que o senhor está dizendo aí que o Pimentel arrasou? Lógico, se ele não repassava as verbas, como é que ele ia pagar? Mas, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, pergunte aí aos professores, faça aí uma pesquisa e pergunte aí aos professores se eles, se eles, todos eles amam o Zema. Não. Inclusive, o Zema deu a ideia de simplesmente deixar de ser escola pública estadual para ser empresário, empresarial. ou seja, transformava as escolas e as escolas seriam administradas por empresários, porque o Bolsonaro só quer empresários, o Bolsonaro disse que o nordestino não vale nada, o Bolsonaro disse que a pobre só serve para votar, não é isso? e agora, nesse vídeo que eu vou mostrar aos senhores, vocês vão ver o que o Bolsonaro falou agora, depois que o Zema o carregou no colo, mas antes eu vou mostrar a prova de que o Zema assumiu com a sociedade que estaria com Lula. e vamos continuar aprovando. E, ó, não estamos preocupados se não vão gostar. Eu sou eu sou simplesmente eu sou simplesmente aquele que fala e mostra. Boa tarde, pessoal. Estou aqui na Avenida Antônio Carlos 3860 para constatar se era feio ou não. É verdade. Zema traidor está aí, ó. Aqui, agora, deixa eu ver que horas são. 17h14. Está aí, ó. Como é que o governador permite isso e depois muda? Como é que eu... Impossível. E olha, e veja aqui, meus amigos e minhas amigas, quem é o senhor Zema que eu não não reconheço como meu governador? Porque eu não sou analfabeto. Pelo contrário, deixei, deixei de comprar na loja dele e ele sabe por qual o motivo que eu deixei de comprar na loja dele. Tá? Então, aqui se fala a verdade. O Ministério da Educação comunicou às universidades públicas que bloqueou 3 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento da pasta. Filhos, não tem nada à cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns invencitos. A sociedade brasileira para o progresso da ciência classificou o bloqueio como inacreditável e lamentou que mesmo depois de todas as contribuições durante a pandemia a ciência seja atacada pelo governo federal. O que se faz em muitas universidades para mudar o Brasil o que se faz? Faz tudo! Lembra-se estudar! Nós fizemos 18 universidades novas 178 campos além de termos feitos em apenas 13 anos 5 vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez. Seu Zema não gosta do pobre que estuda não. Estudei no Brasil por causa do convênio que você assinou pra ele. Muito obrigada por tudo. Adair, eu queria te contar uma história. O meu pai era pedreiro e ele falou eu sou engenheiro, Adair. Mas tem uma coisa que você não sabe, Adair. Falei pra você que o meu pai era pedreiro, mas o meu pai se formou junto comigo engenheiro. Eu me emociono só de lembrar. Eu tô aqui como mulher como negra como periférica conquistamos no governo Lula muitos avanços pra população historicamente excluída. Senhores entenderam? Eu posso falar isso porque sou jornalista e a obrigação do jornalista é falar e provar. E eu estou falando e provando. E se porventura acontecer como normalmente acontece com os jornalistas que falam a verdade se acontecer alguma perseguição a minha pessoa ou a minha família o senhor e a senhora serão testemunhas. Porque é uma vergonha apoiar apoiar um presidente da república que subtrai 3 bilhões de reais da educação. E os senhores viram o argumento dele o argumento dele. Por quê? Porque ele quis exatamente dificultar mais ainda dificultar mais ainda o estudo para quem não tem condições de pagar os empresários donos de colégios inclusive amigos do Zema amigos do Bolsonaro amigos do Temer. Amigos eu vou ficar por aqui porque nós vamos ter mais assuntos para tratar nos dias que se seguem e que são assuntos que vamos provar principalmente as coisas aqui da minha terra do meu estado nós vamos provar. eu sou Levi Lafetá jornalista bacharel em direito administrador de empresa radialista e participei só para mostrar a minha moral eu participei da CPI do futebol aonde fui convidado para falar sobre os desmandos do futebol brasileiro quando os jogadores eram transferidos para o exterior e o dinheiro não passava para o Banco Central como tem que ser. Estou aqui pelo Brasil não estou aqui por candidato nenhum agora ouvir o que eu ouvi do Zema ontem se eu me calo eu estou sendo omisso e omitir é crime se o senhor Zema não sabe eu sei como bacharel em direito e advogado aposentado meus amigos pensem no Brasil não pensem nos empresários não tem que ser não tem que ser